Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 20 anos e atualmente estou no sexto semestre da faculdade de medicina. E no vídeo de hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre as especialidades médicas que estão passando um pouquinho na minha cabeça, né, que eu penso em fazer no futuro depois que eu me formar, uma residência, quem sabe uma especialização. E eu já fiz alguns vídeos parecidos aqui no canal, eu acho que no final do meu primeiro semestre e no final do meu terceiro semestre da faculdade, eu decidi fazer esse vídeo de novo, porque é uma atualização, né, eu acho que no futuro rever esses vídeos vai ser muito legal, ver o que eu pensava, quais eram as minhas ideias e ver se no futuro eu realmente seguia essas ideias que eu tinha ou se eu fui pra uma área completamente diferente da que eu tinha em mente. Então é basicamente isso, eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre as especialidades que eu quero, as que eu tenho em mente, as que eu tenho mais afinidade, as que eu mudei de ideia de um vídeo pro outro e é isso, vou tirar algumas dúvidas de vocês e vamos lá, vamos começar. Antes de falar diretamente das especialidades que eu quero, e eu já aviso que diminuiu um pouquinho do vídeo passado pra esse, eu queria falar um pouquinho sobre como é a faculdade, como é a escolha da especialidade pra faculdade, porque algumas pessoas têm ainda dúvidas sobre isso e vêm direto perguntar aqui no meu canal, no meu Instagram antigo, vinham me perguntar, né, como era, que medicina que eu fazia, qual era a faculdade de medicina que eu fazia, né, mas, pra tirar essa dúvida de vocês, todas as pessoas que querem ser médicas, que se formam médicas, que fazem faculdade de medicina, tem que passar pela mesma formação, não importa qual especialidade elas queiram fazer no futuro. Então, todo médico, todo estudante de medicina tem que fazer seis anos da faculdade de medicina geral, que é composta por dois anos de ciclo básico, dois anos de ciclo clínico, eu tô no meu primeiro ano do ciclo clínico, e, no fim, dois anos de internato, que totalizam seis anos de faculdade de medicina geral, e, no fim, quando você se forma na faculdade de medicina, você termina ela como médico generalista. Então, não existe, assim, uma faculdade específica pra dermatologia, não existe uma faculdade específica pra pediatria ou pra determinada área. Todos os médicos, até mesmo os especialistas, têm que passar pela faculdade de medicina completa, que dura seis anos, então, tem que passar todo mundo pela mesma faculdade. E, no fim, quando você se forma e é um médico generalista, aí sim você decide se você quer fazer uma residência ou uma especialização, aí você decide a área que você quer entrar, seja ela pediatria, nefrologia, cirurgia geral, clínica médica, aí você escolhe a sua especialidade, tá bom? Isso só falando aqui rapidinho, porque muitas pessoas têm dúvida e vinham me perguntar sobre isso, e eu acho que eu não deixei isso muito claro nos outros vídeos, mas aqui eu tô deixando bem claro pra vocês, tá? Então, essas especialidades que eu vou falar são especialidades que eu vou escolher. Assim que eu me formar, eu vou entrar numa residência ou numa especialização sobre isso. Então, no vídeo passado, eu tinha falado pra vocês sobre quatro áreas, que eram elas, medicina da família e da comunidade, psiquiatria, oncologia e anestesiologia. E, bem, gente, mudou, mas, ao mesmo tempo, não mudou tanto. Então, eu vou começar contando pra vocês, basicamente, a minha primeira ideia, né, a primeira coisa que passa pela minha cabeça, uma das coisas que eu mais gosto. Lembrando aqui que não tá em ordem, tá? São coisas que eu penso, assim, num grande geral, mas não tá em ordem do meu favorito, do que eu faria primeiro. Então, só ideias de que eu vou amadurecendo, e é isso aí. Primeiramente, continua sendo medicina da família e da comunidade. Como vocês sabem, é uma área que eu sempre tive muito apego, desde o começo da minha faculdade. Então, sobre medicina da família e da comunidade, é uma residência de acesso direto. Ou seja, assim que você sair da faculdade e você faz a prova de residência, você pode fazer. Ela não precisa de uma residência antes, porque tem uma área aqui, que eu vou falar daqui a pouco, que ela precisa que você faça uma residência antes pra poder fazer ela. Mas medicina da família e da comunidade, não. Você já pode entrar direto nela, se passar na prova e tudo mais. E ela dura dois anos. E o médico da família e da comunidade, ele atua principalmente na estratégia de saúde da família, principalmente UBS e unidades básicas de saúde. E o atendimento dele é principalmente ambulatorial, fazendo atendimentos ambulatoriais. Ele também faz visitas domiciliares, tem reuniões de equipe. Também pode fazer pequenos procedimentos na unidade mesmo. Eu já consegui acompanhar pequenas cirurgias em algumas UBSs que eu fui acompanhando médicos. Então, é uma rotina muito boa, é uma rotina que eu gosto muito. Eu gosto muito desse contato médico com paciente. E é uma área que eu gosto bastante. A gente consegue ter muito contato, muito essa troca, né? E por a gente estar dentro de uma comunidade, a gente cria um vínculo muito bom. Então, eu gosto muito desse acompanhamento a longo prazo do paciente, né? Você não vê ele apenas uma vez, atendê-lo, curá-lo e, enfim, mandá-lo embora e nunca mais vê-lo. Eu gosto muito de acompanhá-lo e vê-lo em outras consultas a cada três meses, a cada seis meses ou quando for necessário, de acompanhar ele mesmo e ver como tá a sua vida, como tá a evolução da sua doença, da sua enfermidade. Ou mesmo não, apenas pra fazer exames de rotina. Enfim, eu gosto muito disso. É um contato que eu gosto muito de ter e aprendi a amar durante a faculdade. Então, eu dou muito valor a isso. E é uma das coisas que mais me atrai na medicina da família e da comunidade e que me faz gostar bastante. Meu celular se carregou no meio do vídeo, mas tudo bem, né? Por isso que se paga por não prestar atenção na bateria. Mas, enfim. A segunda área que eu tenho muito interesse em seguir após acabar a faculdade de medicina e passar na residência é psiquiatria. E sim, eu também já tinha falado sobre ela no meu outro vídeo. E, bem, a duração da residência de psiquiatria é 3 anos e, como medicina da família e da comunidade, ela também é acesso direto. Ela não tem nenhum outro pré-requisito. Os maiores campos de atuação desse profissional, né? O profissional psiquiatra, é na parte ambulatorial também. Mas ele também pode atuar nas áreas de urgência e também na parte da enfermaria, né? De hospitais, em emergências e urgências psiquiátricas. Além disso, existem subespecializações dentro da própria psiquiatria, né? Como a psiquiatria da infância e da adolescência, psicoterapia, psiquiatria do idoso. Então, existem muitas possibilidades dentro da psiquiatria. E, como vocês sabem, isso é uma coisa que me atrai bastante. Eu gosto muito da psiquiatria, da psicopatologia. Eu gostei muito de estudar a questão dos psicofármacos em farmacologia. Foi algo que me atraiu bastante. Então, eu tenho muito interesse por essa área desde que eu entrei na faculdade de medicina. Na verdade, bem antes disso. Eu já tinha interesse na parte tanto de psicologia quanto de psiquiatria mesmo. E é um interesse que vem me seguindo até hoje. E eu acho que não vai me deixar tão cedo, né? Então, o interesse veio de muito antes e continua até hoje. Então, realmente, eu gosto muito dessa área. É uma das minhas favoritas. Eu gosto muito de estudar ela. Inclusive, é uma das matérias que eu tô pagando nesse sexto semestre. A próxima área que eu tenho muito, muito interesse em seguir, vocês também já conhecem, é oncologia. Gente, oncologia, sim. Essa residência precisa de um pré-requisito. Eu preciso fazer dois anos de residência em clínica médica antes de fazer três anos de residência em, de fato, oncologia clínica. Também dá pra fazer oncologia cirúrgica, mas eu não tenho tanto interesse em cirurgia. Então, de fato, se eu fizesse oncologia, seria oncologia clínica, né? Então, dois anos de residência em clínica médica seguido de dois anos, seguido de três anos de residência em oncologia pra fechar minha formação como oncologista clínica. E eu gosto muito, muito dessa área. De fato, novamente, a atuação desse profissional é majoritariamente ambulatorial. E é uma área que eu gosto muito porque envolve muita pesquisa. Os tratamentos de câncer estão sempre evoluindo. Estão sempre surgindo novas pesquisas, novos remédios, novos tratamentos. Então, o profissional oncologista, ele tem que estar sempre muito, muito bem atualizado. E eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de ler artigos científicos. Eu tenho criado muito interesse sobre isso. Principalmente depois que eu comecei a ter a matéria de metodologia de pesquisa. Então, tudo isso tem feito aflorar muito mais o meu interesse por oncologia que é algo que também já veio de muito tempo, junto com a psiquiatria, né? Então, vocês sabem muito bem que eu gosto muito da oncologia, eu gosto muito dessa área. Fiz um curso de seis meses ano passado, de imersão em oncologia para estudantes de medicina. Que, inclusive, eu ainda tô da venda pra vocês um vídeo só sobre esse curso. Eu acho que eu ainda vou fazer esse semestre, mas tô precisando de um tempinho a mais pra fazer ele. Leva mais tempo, tenho que juntar todos os materiais pra fazer esse vídeo pra vocês. Mas eu acho que vai sair, sim. Então, basicamente, gente, é isso. São essas três áreas que eu tenho mais interesse em fazer, que eu penso em seguir no futuro. E a única coisa que difere desse vídeo agora pro vídeo passado é que eu cortei, né, a área de anestesiologia que tava presente no vídeo passado e agora não está mais. Não é que eu não tenha interesse na área ou que eu acho que eu não seguiria. Lembrando que eu não tô, tipo, excluindo todas as outras áreas, tá? Eu só estou falando as áreas que eu tenho mais interesse agora e que eu acho que eu seguiria, tipo assim, se minha faculdade acabasse agora. São essas as três áreas que eu pensaria em seguir no momento. Mas eu não tô descartando todas as outras, eu não tô dizendo que eu não faria nenhuma outra. São simplesmente as que eu tenho mais interesse no momento. Mas, com certeza, isso pode mudar. Eu tô só na metade do curso, ainda tenho mais três anos de faculdade pra mudar bastante de ideia, pra viver muitas outras experiências e pra, enfim, quem sabe virar mastologista no futuro, né? Quem sabe? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha motivado, ajudado ou inspirado vocês de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo! Um beijo e até o próximo vídeo!